Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia em Pinda, pancadas de chuva à tarde, à noite a chuva para, mínima de 19, máxima de 32 graus. No sábado o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 33. Já no domingo, primeiro dia do outono brasileiro, o dia terá chuva forte, à noite a chuva diminui de intensidade, mas não para, mínima de 18, máxima de 25 graus. Veja agora como fica o tempo em todo o Vale do Paraíba. Sexta-feira de temperaturas altas com possibilidade de chuva na região. As temperaturas em São José dos Campos variam entre 22 e 32 graus, com 90% de chance de chuva. Em Caraguatatuba, o dia será de calor, com máximas de 34 graus e apenas 5% de chance de chover. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus, com 90% de chance de chuva. Já em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 23, máxima de 34 graus. E agora trazemos para você um giro sobre a condição das praias no litoral norte de São Paulo. De acordo com o mapa da qualidade das praias divulgado pela CETESB, cinco praias do litoral norte estão impróprias para banho. Três delas em Ubatuba, Itaguá, Perequemirim e Lázaro. Em Caraguatatuba deve ser evitada a Indaiá. Em São Sebastião, a recomendação é que os turistas não frequentem as cigarras. Segundo a CETESB, todas as praias de Ilhabela estão próprias para banho.